Olá, meu povo de Deus, tudo bem com vocês? Essa lâmpada que bate na minha cara, essa claridade, tudo bem com vocês, meu povo de Deus? Tô aqui preparando o que, né? O que vocês acham que eu tô preparando, hein? Tô preparando o meu almoço de domingo especial aqui para mim e para vocês, né? Também se quiserem vir rangar com a gracinha franco, estou aqui preparando, meu povo de Deus. Ao mesmo tempo, deixa eu mostrar pra vocês aqui o meu rango, deixa eu ver se dá pra mostrar, que eu fiz uma gabiara aqui em cima do meu fogão elétrico, que hoje eu tô usando, já usei ele, olha só, estou fazendo hoje aquela comidinha maravilhosa, isso aqui é, ó, pulenta, pulenta maravilhosa, que olha, já deu ponto, não sei se eu queria tá trazendo passo a passo, mas hoje tá uma rua aí agitada, agitada de gente, de platição, de cachorro, de moto, de carro, de tudo quanto vocês possam imaginar, mas olha só, que delícia, meu povo! E também, para não perder o costume, fiz também aquele pirãozinho, olha, pirãozinho vindo da farinha de mandioca, a farinha branca, olha aqui, cadê a farinha? Vou mostrar pra vocês a farinha de mandioca, branquinha, 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 olha só, veio diretamente do Pernambuco, belezura pura, belezura pura, veio diretamente das casas de farinha do Pernambuco, e aqui já está aquele meu arrozinho esperto, maravilhoso, meu feijão também esperto, maravilhoso, tá tudo aqui, agora vou deixar, esse é a minha maravilha, com fogo baixo, para ficar, né, cozinhando, pô, não tem perigo de queimar, porque ele vai se soltar do fundo da panela, quero dizer pra vocês que nem o pirão, nem a polenta já tem no meu canal, mas o pirão não tinha, e também a misturinha que marido desejou, claro que eu desejaria estar hoje num restaurante, me livrando de cozinha, me livrando de louça, me livrando de prato, me livrando de tudo, né, meu povo? Mas olha só, dia de mãe é todo dia, dia da mulher é todo dia, dia da criança é todo dia, dia de pai é todo dia, não é mesmo? Então vamos comer, isso aqui eu faço qualquer dia da semana, a minha mistureba não tem diferença, né, mas depois eu trago tudo arrumadinho na mesa para nós merendar, valeu? Para não ficar longo. Pois é isso, né, meu povo lindo, quero estar desejando aí a todas as mães do mundo, verdade, um dia abençoado, sei que muitos aí gostariam de estar com a sua mãezinha, hoje, né, comemorando nessa data, mas infelizmente, ou como eu acabei de citar, né, nós temos que comemorar todos os dias, nossa mãe, nosso pai, nossa família em si, a todo instante dos nossos dias, a todos mês, a toda semana, a todo ano, que é a oportunidade que nós temos na vida, né? Quero dizer que a morte não é o fim, é o início de tudo, verdade, só saímos do meio das parentelas, só não estamos aqui, a mãe de alguns de vocês, não está aí no meio, mas sabemos que está aguardando o dia do nosso reencontro, e isso é o que eu vejo, o que eu penso e o que eu creio e acredito, né, porque a vida, ela não acaba aqui, ela continua, né, a palavra de Deus fala, né, que tudo é permissão dele, é tudo permissão do pai, nada acontece se não for por ele, nada, se eu tenho esse meu alimento aqui é porque é permitido por ele, certo, que me deu saúde, me deu trabalho, me deu condição de eu comprar minhas coisinhas e fazer o meu alimento, não é mesmo? Para nós foi diferente, os pássaros já foi outro tipo de alimento, já foi outro sistema que ele criou para nos alimentar eles, né? Então espero que vocês tenham aí um resto de dia abençoado, uma semana, mais ainda, e a todas as mães do mundo, que mãe é todos os dias, todos os instantes, é todo momento, é mãe, é pai, é tudo, né, como eu citei aí atrás. Que Deus abençoe a todos, fique com esse vídeo aí, não se esqueça de dar aquele joinha, de comentar, e até o próximo vídeo, assim querendo o nosso poderoso Deus, e estou aqui aguardando quem está com fome para almoçar, né, porque o meu ramo já está pronto, né? Hoje o meu prato especial é uma rabada, só que eu não fiz passo a passo porque a memória aqui do meu celular não está muito bom, e também estou sem muito tempo para fazer uma coisa, outra, então ia tomar muito tempo e o vídeo ia ficar longo, está certo, meu povo de Deus? Mas se vocês querem saber, apesar de ter tanta receita, né, de rabada, e é uma coisa tão simples, basta você temperar de um dia para o outro, e no outro dia você pôr na pressão, cozinhar ela bem cozinhadinha, se você quiser colocar mandioca no meio, macaxeira, alipim, batata, o que você quiser. Eu gosto ela mais natural, eu faço ela mais natural porque é o meu sistema de fazer aqui. E esse espirãozinho não tem no meu canal, se vocês quiserem aprender, com certeza tem aí de montão, é muito simples de fazer também, né? Mas eu não fiz passo a passo por esse motivo, tá certo? E meu espaço também aqui na cozinha está sendo uma beleza, né, o meu cenário, tá bom? Que Deus abençoe a todos, ó, beijo no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se eu não falei, assim querendo o nosso poderoso Deus. Pois aqui, meu povo de Deus, está o meu rango de domingo, meu almoço, na verdade, como todos os dias, na verdade, né? Mas aqui só tem algo só especial, porque é dia das mães, né? Então, hoje eu fiz aqui minha saladinha de chuchu, uma salada de grão de bico, que está divinamente maravilhosa, temperadinha, só que está com esse plástico filme, eu não vou tirar por enquanto, né? E aqui está aquele pirão maravilhoso, não, não, aqui é a pulenta maravilhosa, estou confundindo a pulenta com o pirão. E aqui, mais aquele pirãozinho especial, maravilhoso, para ser acompanhado, não só o pirão, como a pulentina, como o grão de bico e como a salada de chuchu, com nada mais, nada menos, com uma rabada, meu povo lindo. Olha, pensa você num negócio caro, olha só, aí hoje está aquele prato especial, que é aquela rabada que o marido desejou, e é o fruto do trabalho, fazer o quê, né, meu povo de Deus? E comprar e fazer, não é mesmo? Temos que comer o dia de hoje, porque o amanhã pertence a Deus, não é a nós, não. Então, se tem condições de comer, vamos comer. Muitos não estão tendo condições de estar comendo, né? Então, vamos aproveitar este momento, né? Sei que hoje é um dia meia que está o meu arroz, já prontinho, nem tirei da panela o feijão, e é isso aí o meu rango, né? Tchau, tchau.